Salve, salve rapaziada! Tere M.C. Pega a visão. Sai um som aqui. Santa Maria, Mãe de Deus. Ora é por nós pecadores agora e na hora do nosso amorte. Amém. O nome do som é Santa Maria. Tá o Gabriel Frois, J7, que é o nome de celular. Tá ligado? Pra quem não tá ligado, tá ligado agora. Gabriel Chan, CHS e o Baren. Vamos ver como é que ficou o bagulho. Produção Telbit, tá no canal do Essência Record. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Rapaziada, peça as três e o core, hein. Esquece não, hein. As melhores peças, hein. Link da descrição. Não esquece. Porra. Vamos ver esse bagulho. Santa Maria já partiu. Eu já não vejo mês de infância por perto. Nem sei quem vou encontrar de manhã. Sumando, saindo das grades, liberto. Ou voltando do baile, mais uma manhã. Os que partiram, que descansa em paz. Os que ficaram, sejam protegidos. Meu Deus é a maioria, é o que me faz durar o meu joelho. Agradecer que eu ainda tô vivo. Última que morre a esperança. Eu quero ver o menor, longe disso tudo. Que a minha fé é na escritura e nas crianças. E a lembrança, às vezes, tá escrita no muro. Deus, guarde o passo de todos os meus cria. Minha vivência, rua mesmo, responde. Cada passo dessas ruas vazia. Tô com a garrafa de mel, só faladão no meu bonde. Não sei qual vai ser, paz, eu só vou viver na vida. Destino é só, eu sei, tem os mano lá de cima. Rolar embaixo é foda, padrinho, quero outras fitas. Mas juro, nem vim roubar tua brisa. Eu nem sei se é algo alega que só peço. E se eu já tô nessa, dias. Cabo do março, eu só tenho minha companhia. Na fé, não na sorte, o invisível me vigia. Nas sombras sempre subem as bênçãos de Maria. Tipo o rosto vai se deixar no fone. Só os piscicos zerando o bonde. Péssimos exemplos pra menançar. Só fala tão essencial no bonde. Vendo a juventude do meu bairro na febre do money. Cheio da sede, sem relógio, que eu sei qual horário. Isso foi o que deu pra passar pra eles. Que essa vida tá além das verdes. Sei que é foda falar assim, baby. As ruas me avisaram e mariar também. Mas juro que eu não acreditei. Sabe, é sempre 12 e 26. E de repente eu tô fazendo 23. Será que vou ver os amigos outra vez? Às vezes eu penso que o câncer, mas nem sei. Santa Maria já partiu. Sobrou pra nós a solidão. O que era nosso já sumiu. Já sumiu. Aqui estamos desde então. Aqui estamos desde então. Psicografando mais uma pedrada. Os que são contra vão ignorar. Quem busca encontra. Quem procura acha. Aí eu quero ver quem possa me julgar. Não é filho, nego. Assume um erro. Não é eu, então assume um fato. Todos os atos eu assumo e pronto. Atitude exata de um sábio. Toda linha de frente com bonde. Minhas dentes tão valendo bar. Já de ouro pra ser dona rara. Quero ver tu conseguir me parar. Minha essência é a rua, mano. Não importa como sempre. Faça serela. Nasceu na Lapa, cresceu na ZN. Dominou asfalto, cria de favela. Nunca piso no meu tênis, mano. Minha conduta é limpa, tipo o meu pisante. Teu histórico é de devedor. Não dá pra limpar nem se focar vejante. Nessa cena até com a dejuvante. Sou CR7, tipo na Juventus. Valorizado pelo contratante. O passe é caro pelo meu talento. Fazendo rimas feitas num instante. Valendo mais do que esses diamantes. Viver na selva feitas de gigante. Sou o rei da jogada no jogo de longe. Viver nas com os amigos privados. Tratidão pelo dia vivido. Minha fé tão vida baralhável. Como tu quantias já escrito. Sigo essa luz e nada a tempo. Eu trago um barco a comida. Não tem minha cabeça premium. Isso é o que vai me manter vindo. Não perca a decência. Respeita a casa, a mãe e a família. Não prometo a falta. Só pra ter de alta. Respeita a cordilha. Corro da roça, minha meta. Também corta a voz do meu povo. Pra quem desejou o meu mal. Fazer na pista e de novo. Liberdade não se compra. Igualmente o seu karatê. É incrível, dá pra ver. O mundo todo aqui da loja. Só não dá pra entender. De tanta sacanagem. Tô mudando a minha história. Eu tô mudando a engrenagem. Eu tô mudando a minha história. Eu tô mudando a engrenagem. Eu tô mudando a engrenagem. O que que sobrou pra nós. É isso aí. Fé, tá ligado? E esperança. Porque ela é a última que morre. Tá ligado? Máximo respeito. O som ficou foda. Vejam o som. Vejam o que vocês acharam. Gastaram família. Papo reto. Johnny MC. Se inscreve no canal. Tamo junto. Tei.